Meu Deus, achou um barranco aqui Peck Carriu certinho Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vambora Peck, vambora Peck, vambora Tô, 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 vai, vai, vai Tamo seguindo, tamo seguindo Tô, são quatro carros atrás de você, moço Vai Tá louco aqui agora, hein Não é melhor a gente cair fora da cidade Pegar alguma rodovia Então bora pegar aquela rodovia e vamo pra cidade lá de cima Aquela do Trevor, pode ser? Beleza, a gente entra no helicóptero e faz a loucura Então peraí, deixa eu marcar o Eu gosto da loucura, eu gosto da loquil Ô meu Deus O reponte pra cá O bom é pra você descobrir a cidade Então vambora, então vou te seguindo Não, vocês me seguem, eu sou muito rápido Não, vocês... Se quiser Ah, peraí, vamo Mata esse povo tudo, mata esse povo tudo Vocês são muito lento Mas tem que ter correncia, eu quero correncia Pessoal, tem alguém segura a gente um não permitido Se quiser a polícia Mas se quiser a polícia Com uma Vespa Uma Vespa? Vai, 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 vai Ele tá seguindo a gente, vai, vai, vai Vou acertar ele, eu tô atrás Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Essa Cooper tá muito rápida Nossa, não é Cooper não, é uma mó tona mesmo Pegue ele, pegue, pegue ele Cadê o Batista? E o Eski? Tá atrás, tá atrás, olha pra trás Tô vendo, tô vendo Meu pneu estourou, tô ferrado Cê consegue vir, Peck? Tô chegando, tô perseguindo nele Mike, vou precisar que cê pegue e me dê carona ou eu pegue outro cara Vem cá, vem cá, vem cá, vem Nossa, cê é louco, cê machucou o Dudranha Perdoa o Dudranha, tô indo, tô indo O Dudranha não Bora, bora, bora Siga aquele carro Meu sonho é falar isso, siga aquele carro Então vambora Tá tocando um rocão Eu não posso ver esse rocão não Mas a edição pode Então vambora Bora lá, bora lá, eu tô vendo ele ali Matei homem, matei homem Se bati cê é louco Matei Seu carro tá meio com pneu furado também A gente vê o que aconteceu aqui Você quer pegar algum outro carro, moço, mais rápido? Tô bom, então vamo Eu só acho um carro aqui nesse rodovio Não tá com pneu furado não Mas quiser pegar outro carro Tá bom, tá bom, esse carro tá bom Cê quer meu companheiro Tem aquele conversível ali, ó Cê quer meu fio amigo Cê quer meu fio amigo Quiser pegar o de trás, moço que é igual Bati cê pega o outro de trás Pega os carros de trás que são iguais Pega os de trás que eles são iguais Pega os de trás que eles são iguais Pega os de trás que eles são iguais Pega esse caralho, mas varou Que cê é conversível Chega esse negócio conversível mesmo? É apertar o negocinho de baixo Olha, olha Mata o Peck, mata o cara, mata o cara Tô ficando na frente, não vai conseguir sair O cara pensa em roubar meu carro? Sai fora Onde eu roubei o carro dele? Sabe, o que é isso, o branquelão? Nossa, o cara é mais duro que eu Que que é isso? Eu vou arrebentar e chão na porrada agora Vambora, moço, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Bati cê abaixo o capô De que? Como que é abaixo? Não sei Eu quero erguer o capô também Só pra ver se eu consigo É o botão, é o botão direito Ergui Olha, ó Ó, ó Aqui cê tá abaixando e a gente tá erguendo Nussu O bonde da Ferrari Eu ergo, eu ergo O bonde do Audi O bonde do Audi Ergui É, eita Então vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Me segue, me segue, me segue Coloca a luz na tela mais forte aqui Hummm De que coloca a luz na mais forte mesmo? Esqueci Direito Nós vamos fazer a corrente Matei um, matei um, matei um, matei um cara Vai, 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 vai Ó, 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 ó Matei outro, matei três Fiz três ocorrência Então vambora, vambora Vambora Tão três estrelas, três estrelas Vamo, 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 vamo Passa aqui, vambora Max, cê, cê comanda a gente Eu comando Então vambora Mas peraí, a estrela tá sumindo aí? Aqui, aqui, aqui Não, normal, normal Esses policiais não tá com nada não Então vambora, vambora Estão de João Neto matou todo mundo ali agora Meu Deus, Mark, tem um helicóptero atrás de mim Querê, querê, querê Tô vendo, tô vendo, vem, vem pra cá, vem pra cá Peraí que eu me separei do bando Cê aprovou de uma manada? Vem, vem pro Bandaude Vem pra cá, vem pro Bandaude Vem pro Bandaude O Bandaude Bandaude, entendeu? Nossa Tô vendo, tô vendo, tô vendo o helicóptero atrás de a gente Vai, 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 vai Ah, eu saio do carro sem querer Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Sou louco, sou louco Cê é louco, vamo Vou confrontar o cara do helicóptero Nossa, eu tô nem sem par Nossa Nossa Vinha, Mike, vinha Vem cá, Pek, é por aqui É por aqui o aeroporto Aqui, aqui é o forte Olha o helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui Nossa Tem um avião aqui Sumiu Sumiu tudo, sumiu tudo, sumiu tudo Aborte, normal, normal Vem na pista de pouso Vai, Pek, vai Vamo, vamo, vamo Pek, não tem nenhum avião aqui nessa pista de pouso? Tinha, mas sumiu Mas precisava bater de frente Caralho, bater de frente Nossa Nossa senhora Nossa A gente vai agora, Pek Eu não sei Minha ideia era a pista de pouso Vem A montanha, volta pra montanha, Ana Tô te seguindo, tô te seguindo A montanha é aquela ali ou aquela aqui do lado? Qual que é? Eu não sei não Nossa, Mike, vai, vai, decide logo Vamo pra cá então Vamo pro... Vamo pro gordo O gordo? Onde que é o gordo, aquele forte ali? O gordo Freeman Pô, tem uma bola aqui Essa bola aqui é o quê? Onde gordo? Toma, vai, 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 vai Lidera o caminho, autista Pera aí, pessoal Tô... Tô sofrendo um acidente aqui Tô cheirando, tô cheirando Estourar no meu pneu Tô cheirando, tô cheirando Estourar no meu pneu Nossa É um monte de gordo, moço É um monte de gordo É um monte de gordo Pentei o cara ser gordo forte É um monte de gordo É um monte de gordo Aquela, aquela montanha, galera É um monte de gordo Vem cá, tá me seguindo? Seguindo Uou Que emoção, hein? É, muito emocionante Esse batista é louco A polícia fugiu da gente A polícia fugiu de mim De mim, não De mim eu tenho ainda trem A polícia não gosta de mim A polícia ainda tá atrás de mim Nossa, essas montanhas aqui É muito... Nossa! Meu Deus Nossa, eu não tô conseguindo andar essas montanhas É muito chato O cara fica derrapando É que eu preciso fazer uma contorna aqui Aqui Achou, achou, achou Nossa! Você tá de sacanagem, velho Galera, o Pek é o cara mais mau do planeta Que que eu fiz? E sabe o que aconteceu, moço? Eu atirei certinho no tanque de gasolina do cara da polícia E o caderno explodiu Explodiu no seu Ó, eu tô aqui andando nessa rua aqui Fria e gelada Nossa Mas quem tá no meu carro? Quem tá no meu carro? Quem tá no meu carro? Nossa, passou o varando, passou o varando Vai, vai entrar, vai entrar Vaza, 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 vaza Vamo, vamo que tá doendo aqui Vamo que tá doendo Vamo que tá doendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo Vai, Pek Amostado Ih, meu Deus Que que aconteceu com isso? Vai até parte do plano Nossa, nossa Vai, atira, vai, atira Tira o helicóptero Vai, vai, vai indo que eu vou atirando Vai, vai indo que eu vou atirando Tô distraindo eles, tô distraindo eles Que que é isso? Faz parte do plano, moço? Faz Meu Deus, isso aqui não faz parte do plano também não, faz? Sim, tira as duas, as duas, as duas, as duas portas pra você poder manobrar melhor Meu Deus, o negócio é explodir aqui Vai, não Pessoa, tô meio confuso aqui Tá vendo? Eu vou embora Nossa, o negócio tá louco O carro tá doido, o carro tá boi-mandido Boi-mandido? Vai, Mike, tira Nossa, não deu não Tô no ângulo que não é 160 graus Dá pra tirar agora Meu Deus Nossa Ai, Mike, meu Deus Que que é isso, Mike? Nossa, o carro que botou de novo Voltou, 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 voltou Partiu do plano Pessoal, olha pra trás Olha o carro do Batista Olha o carro parado com a polícia aqui O homem que foi comprar coxinha Batista, meu Deus Nossa, o Batista voltou Caraca Mike, tira no helicóptero Vai, Batista, acelera Vai, vai na frente Vai, vai, vai Acelera, acelera, sem máquinas Espera aí, tu não conseguiu ver nada Tem uma luzona na minhaaca Meu Deus Meu Deus Nossa Batista não acelera Ah não, Batista tinha que ter acederado Meu pneu furô Ah, entendi Essa complica mesmo É que complica aceleramento Nossa Nossa, Batista Vai cair Meu carro não é mais um carro Vira esquerda, vira esquerda Nossa Orro, hein, orro Caramba Ficou travado o carro, Peck Atira, calma que eu vou dar um jeito Alguém dá um totózinho aqui Virou também Desce do carro se você quiser Vamos embora, vamos embora Vamos subir aqui, roubar um carro por isso Morri, morri, morri Nossa, você morreu Que raiva Tô sozinho, galera, tô sozinho Vem cá, vem cá, Mike Não, você me matou Eu te matei Você me matou Foi no autoim A polícia tá indo em cima de você Eu tô correndo Eu vou pegar um carro da polícia já que eu não tô procurado Eu tô pra cima de vocês, ok? Ok, o Batista tá aqui Eu tô fazendo uma maratona aqui com o Mac Eu tô fazendo uma maratona aqui com o Mac Eu tô fazendo uma maratona aqui com essa montanha Ih, eu tô vendo barulho Esconde, 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 esconde Achou, achou Meu Deus Achou Caraca, achou o passar secreto aqui Caraca, deixa eu ver Meu Deus Achou um barranco aqui Peck Caraca, achou 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 que banho foi esse? pessoal olha quanta polícia tem aqui em volta nossa explodiu a copa sobe 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 vou morrer eu vou cair eu to caindo da pra subir sim sobe 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 bate na cobertura nossa morri tirou bem no meu joelho matou os policial tudo vem 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 ah ta tirando em mim ta tirando em mim vai vai homem vai homem corre nessa montanha homem não to conseguindo subir meu cara ainda tem adrenalina pra subir to subindo peck pronto mike vamo 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 eu to morrendo de cansaço vai mike vai vai ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu vem vem nessa lateral essa lateral aqui ó perda as árvores ó tomei longe tomei longe mike atira no helicóptero atira no helicóptero atira ai eu to caindo ai meu Deus eu escorreguei meu mike não 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 cara quem quer você ver o que? ali o que? aquela ilha nem tinha não que ilha? ali ó onde eu to olhando ó ilha? não tem nenhuma ilha ali não ali ó tem uma ilha? tem uma ilha? para tem mim eu não entendo se eu não me rio não meu Deus não vai que vai te buscar senhor o que aconteceu? o que aconteceu? quem correu? o que aconteceu? o que aconteceu?